Oi meus amores, bom dia né, vim fazer um vídeo aqui pra você viu, se você quer um lixo aqui atrás ó, minha amiga tá bem ali limpando, mas não vou mostrar ela não, porque ela nem gosta de aparecer apareceu às vezes no meu vídeo, mas ela nem sabe que apareceu viu mas, eu vou mostrar aqui as pontinhas dela, ela limpou, ela limpou isso aqui tudinho ó, tá vendo ó vocês podem ver tá tudo limpinho ó, tá vendo, tudo bonitinho ó, as roselas molhou ó, tá vendo como tá bonita, aqui tem de duas ó, tem essa que ela plantou e tem essa que é amarelinha que é aquela que tem até lá em casa, ó mulher, as folhas tão engrimujando que nem à toa também, olha ó, a Milena tá ali, mas a menininha, né Manu, dê um tchau Manu eita gatona, olha, aí tem essa que é trepadeira também ó, que é a branquinha muito bonitinha, deixa ela subir, ela não cai não menina aí por aqui tem mais, ó, ela tá limpando tudinho eu acho que essa parte aqui tu vai deixar, né Sandra, só vai construir daí pra aí, né aí aqui ela vai deixar, meus amores, ó, tá vendo isso ali tudinho, ó aqui vai ser o jardim dela, ó, pra plantar, plantar tudo, ó, tá vendo e é bonito aqui, meus amores, ó, aqui só é ruim por água, né Sandra ó, ela compra, tá vendo meus amores aí eu disse a ela, aí eu disse a ela, pra ela abrir um canal, pra ela ganhar dinheiro, né e continuar, tanto fazer a casa dela e cuidar das coisas dela mas ela não quer, disse que não quer agora, mas depois ela disse que vai fazer, ó esse aqui foi aquele que eu mostrei pra vocês Oi ó, ela disse que não tem tempo não de gravar, espia só, meus amores ó, esse daqui é daquele que é bem bonito que ele cresce bastante, que nem eu já vi e se for os cocos que tu dissesse, foi comprar ô, meu Deus ó, mulher, mas só é tua água há pouquinho, mulher, eles bevem ó, Jesus ó, aí tem essas aqui também tem esses aqui que eu acho que é pé de maravilha que ela vai me dar um pé que ela não me deu aquela, Sandra, que é amarelinha, ó, que é isso aqui, ó, tá vendo ó, tá vendo ó, mulher, porque eu quero um branco e um amarelo, Sandra mulher ó, aí tem essas aqui, ó, que é bem bonita as rosinhas, ó, tá vendo ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, tá vendo ela é bem bonita também e essa essa daqui é aquela ó, tá vendo de botões bem bonita, meus amores ui que eu vou mandar vou fazer ela tirar um gai pra eu tentar plantar em casa mas não tem como não ó, essa daqui é aquela plantadinha que é da branca ai, muito bonitinha fura muito, ó e essa daqui é aquela que eu mostrei pra vocês que ela me deu mas só que a minha tá bem murchinha não sei se vai pegar mas eu vou mandar ela arrancar um pé com raiz ó, é maior então as cimentas, ó tá vendo é bem bonitinha essa também, ó tá vendo, ó ela fica igual um arbusto, né, Sandra ó, tá vendo bem bonitinha um arbusto, né, tipo um coisinho ó, aqui é um pé de abacado ó, tem essa dali que é bem bonita também que é amarela como é o nome dessa, né da sua conta ó, essa daqui é a planta, né da sua conta que ela disse o nome, né que é amarelinha bem bonitinha eu vejo muito essas plantas nas casas, mas ela disse que é que é nem uma trepadeira eu doidinha que ela fizesse uma muda pra me vender mas tá difícil que você tem que fazer só só no verão, né ou no inverno olha, essa aqui que linda também olha, tá vendo bem bonitinha Milena adora, né, Mish planta Milena, minha filha adora planta ela vai plantar maravilhas ó, essa daqui chega a caída ó, tá vendo bem bonito Marlene Marlene Milena Milene o Marlene aí tem esse aqui que eu não sei o nome como é o nome de Sandra olha, tá vendo umas florzinhas ó olha que lindinho tá vendo bem bonitinho meus amores aí aqui tem uns pezinhos de coisa que ela vai cuidando ó, ela faz muda também pra vender quem morar aqui por aqui na rua da pedra ou em outros cantos só vai vir aqui né, Sandra sai de comprar planta ela vende tudo ó, vende rosa vende tudo meus amores só não vende a menina ali que a menina disse que se vende mas não vende ela não viu que é maneiro e é isso meus amores ó aquela minha lá rosinha é dessa ó que ainda nem botou mas é um cheiro um cheiro um cheiro meus amores que é bem cheiroso ó, aí tem daquela também que ela me deu que eu levei né ó, aí tem essas daqui que é aquelas que as rosinhas também ó tá vendo ó, aí tem essa que é a rosa colombiana né, Sandra ó, essa daqui é a rosa colombiana tá vendo ó ela é muito linda ó as pétalas tá linda ó aí quando ela vai coisando ó aqui já vai enchendo pra vocês verem a qualidade ó muito linda mesmo ó eu vou mostrar ó e você vê ela disse que tem um ano e pouco ó e ele é pequeno ele não não tipo assim não toma muito espaço ó tá vendo ela é uma árvore bem pequenininha ó tá vendo já aquela dali ó já aquela dali ó ela coisa muito você tem que tá podando ou então você deixa ela subir né mas essa daqui é muito linda meus amores muito linda mesmo ó eu gostei muito dessa mas é às vezes eita tá querendo coisa coisa ali mas não tem como ó mas é muito linda aí vindo pra aqui tem essa oi ela não quer brinca milena ó essa daqui é daquela mesminha que é muito cheirosa né e a cisterna que ela tem meus amores é essa daqui ó bem pequenininha ó e pra você ver é pequena e mesmo assim não chega água né aí aqui ó tem esses outros pés de coisa tem alecrim tem esses negócios que é outra planta ali que eu não sei o que é ali tem um pé de jade e por aí vai ó ela me deu também uma muda de alecrim não sei se vocês viram né quando eu faço meus vídeos e é isso meus amores vou botar vocês aqui né vou improvisar pra me finalizar esse vídeo fui e é isso meus amores vou finalizar esse vídeo aqui com vocês depois vou gravar aquela lá na frente tá eu acho que eu já gravei meu grafo de novo porque eu vou fazer pelo menos uns dois vídeos né mas é isso o vídeo foi esse se você gostou deixa teu like te inscreve e ativa teu sininho todos pra não perder nenhum vídeo pra quando eu postar vocês sempre estão aí pra receber meus amores que nem vocês sabem tá difícil as visualizações tá ruim né a gente depende mas a gente vai tentando né do jeito que a gente vai tentando mas pronto eu vou parar também que eu vou pegar uma mudinha ali e vou embora meus amores e é isso ó beijo tchau beijo 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 tchau